E agora, eu convido cada um, cada uma aqui, a conhecer o quarto da Casa 81. Vamos lá? Vamos! O meu quarto sempre foi um lugar sagrado, por muitos motivos diferentes. E como a maioria dos lugares sagrados, só a magia acontece a portas fechadas. O quarto é onde habitam meus maiores segredos, é onde eu converso comigo mesma, onde eu choro muito, onde eu troco intimidades, é onde eu tento entender muita coisa que se passa na minha cabeça. Eu fui criança filha única. E aí, quando a porta do quarto se fechava, ele virava um mundo à parte, onde tudo era possível. Eu saía em aventuras pelo espaço ou até o fundo do mar. Montava cavalos ou me tornava eu mesma um animal selvagem. Geralmente, eu era a heroína que salvava o dia. O quarto é um espaço que eu compartilho só com quem eu me sinto muito à vontade. Diferente dos outros cômodos da casa, que são compartilhados mais facilmente. Então, esse lugar, ele vira o que a gente quiser. A portas fechadas, criávamos nosso mundo e conquistávamos sonhos. Mudávamos o cenário em questão de segundos. E uns, uma só roupa, se tornava possibilidades infinitas de figurino. Sozinha ou com aquelas amigas mais íntimas, a gente registrava em movimentos, em fotografias, em vídeos especialmente. Qualquer ideia que se passava na nossa cabeça. A gente buscava deixar a vida mais leve, mais cheia de graça. A gente transformava dores em força. E até hoje, quando eu assisto a esses vídeos, eu fico muito agradecida por ter tido esses momentos. Esse espaço, ele é um espaço seguro, um espaço de segredos, de trocas de confidências. Na minha adolescência, também. O quarto virava testemunha de outros segredos. Amigas a portas fechadas, contando as últimas novidades da escola. Quem é que estava na última festa? Quem é que já beijou pela primeira vez? O espelho do quarto flagrava a passagem do tempo, do corpo que adultizava. E trazia com ele novas descobertas de mundo e de si. Hoje em dia, em momentos de dor, as minhas cobertas sempre vão me acalentar. E eu posso chorar em seus braços até a dor fazer sua travessia. O quarto é onde eu não preciso ter medo da dor. É onde eu posso me despirar à vontade, onde eu estou segura para ser. É onde eu descanso e sonho. E libero os aspectos mais escondidos de mim. É onde eu descanso e sonho também. É um lugar que está com muitas lembranças ao meu redor. Lembranças de viagens, de acontecimentos, de pessoas que me fortalecem todos os dias. O quarto é uma fonte de energia. E o seu quarto? Qual a sua relação com ele? E aí Vamos lá.